Estamos de volta com o Espaço Feminino, nosso programa de hoje beleza e a gente vai falar sobre os cuidados com a pele. Já deu para perceber que nós já estamos aqui todas apostos em posição de sentido para poder te passar um milhão de dicas para a sua pele, para os cuidados com a sua pele. Eu quero conversar primeiro com a doutora Nicole. Nicole, dá uma pincelada geral sobre os cuidados que a gente precisa ter com as peles. Bom, assim, a pele é um órgão muito sensível, é importante por proteger a gente de várias coisas, é um órgão de troca, então assim, a gente tem que cuidar muito bem. Lembrar que por ser o maior órgão, é um órgão que contém bastante água, então nesse verão que está chegando o calor, vale a pena a gente se hidratar, beber bastante líquido, está sempre ali controlando a ingesta hídrica para já manter hidratado. Fora isso, também tem a importância da limpeza da pele, de usar um sabão específico para a pele, com pH aproximado da pele para não ser nada agressivo, não lavar o rosto, não ficar com aquela sensação de pele esticada, repuxando, ressecada. E aí o segundo passo seria a questão de tonificar. Deixa eu te perguntar antes, com relação à limpeza, a gente precisa lavar quando? De manhã quando acorda? É, de manhã e à noite. É o suficiente, é o suficiente, porque mesmo as peles mais oleosas e as peles acneicas que merecem uma limpeza mais substancial, o ideal é que você não lave demais, porque aí você estimula o efeito rebote, que a pele sente que está muito seca, estou lavando demais, lavando demais, tirando a gordura, e aí a pele vai mandar um sinal para produzir mais sebo, para tentar hidratar mais aquela pele que está ficando muito seca. Então, duas vezes, pela manhã e à noite já é o suficiente. Fora limpeza, cuidados com o sol? Fora limpeza, cuidados com o sol, muito protetor solar, para poder, o ideal, assim, o certo é a cada duas horas você reaplicar. Mesmo você não estando na praia ou na piscina? Mesmo não estando na praia, as luzes, em geral, até do computador, algumas luzes de quem trabalha em escritório, certos locais, até a luz que você pega do trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Todos esses raios são nocivos à nossa pele. E aí tem o raio UVA e o raio UVB. Então, assim, você tem que procurar um protetor solar que te proteja tanto da radiação ultravioleta B quanto da radiação ultravioleta A. O UVB, ele é mais agressivo para doenças cancerígenas, né? Câncer de pele. E o UVB, ele é nocivo para o envelhecimento, o fotoenvelhecimento. Então, você vai ter mais ruga, manchas, tudo isso causado pela ausência da fotoproteção. Por isso, um bom protetor vale a pena. Esses são os cuidados básicos, gerais, que não só uma mulher, mas que um ser humano precisa ter. Porque o homem também pode ter cuidado com a sua pele, com certeza. O homem também tem que ter esse cuidado e, assim, já criar esse hábito nos nossos filhos, né? Desde criança, já criar o hábito de aplicar o protetor solar, porque no futuro a gente vai ver os danos causados pelo não uso do protetor. E é o que você falou, é no futuro. Às vezes, a gente agora não vai perceber nada. Quem ainda é jovem não vai perceber nenhum dano causado pelo sol, mas depois vai se arrepender se não usar o filtro solar. Vai se arrepender. Mas também a gente tem outros mecanismos para cuidar da pele, fora os básicos, que aí a gente trouxe outras profissionais para estar mostrando e exemplificando algumas formas. No caso da Ju, como esteticista, vai falar um pouquinho o que a gente pode fazer para o rejuvenescimento? O que você trouxe para mostrar para a gente, Ju? Bom, Adri, eu trouxe aqui alguns dos procedimentos que estão sendo muito realizados, mais realizados não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá? Que é a toxina botulínica, que é muito utilizada para a redução das rugas, né? É uma aplicação localizada? É uma aplicação localizada, feita por médicos. Precisa ser médico, você estava dizendo para mim antes de começar o programa. Ou seja, uma esteticista como você não tem, não pode. Não. Gente, isso é bom você ficar de olho. Nem fisioterapeuta. Não é qualquer um que pode sair aplicando. Nem uma enfermeira. Nem enfermeira. Não, somente o médico, tá? Hoje eu estou trazendo porque eu tenho na clínica e tenho uma médica que faz essa aplicação. E eu sei dos produtos porque trabalhei na empresa durante cinco anos. Então, como eu trabalhei na Allergan, o Botox é a toxina deles e o Juvederme é o preenchedor. O que eu vim trazer aqui é exatamente por quê? É uma dúvida sempre das pessoas, quando vão buscar, às vezes elas chegam lá e falam Ah, eu vim aqui porque eu estou querendo colocar Botox nos meus lábios. Então, tem sempre... É muito comum. Então, eu trouxe até exatamente para dizer para o público que existem produtos e cada um tem o seu perfil de uso. O preenchedor. E uma função diferente. E uma função diferente. Normalmente, no terço superior, é utilizado o Botox. Certo. Ele é utilizado para a gente poder amenizar a nossa mímica facial. Então, ele reduz esse movimento, no qual repetitivamente, a gente utilizando a mímica facial, acaba que a gente cria uma ruga estática. Que é aquela que quando você está em repouso, ela já está ali marcada. Geralmente, elas são na testa, aqui no meio. Isso, no meio das sobrancelhas, que a gente chama de glabela, na testa, que é o frontal, e aqui os pés de galinha. Os famosos pés de galinha. Então, assim, a toxina, ela é exatamente utilizada nessas áreas. Terço superior. A aplicação é única? É, a aplicação... Tipo assim, eu tenho uma marca de expressão. Vou dar exemplo. Uma marca aqui na testa, aquela que seja de fora a fora. E aí você chega e só quer aplicar nessa área. Então, como é essa aplicação? Eu vou aplicar na extensão dela? Como que é? Olha, como empresa e como representantes da empresa, o que a gente preconiza é fazer o terço superior completo. Por quê? O músculo, a gente mexe com as forças antagônicas do músculo. Então, seriam as três regiões? Tem que ser feita as três regiões. A partir do momento que você só faz uma, o outro músculo ali, ele vai acabar fazendo com que acabe mais rápido. Porque ele tem um tempo. Acaba que o nosso próprio organismo cria anticorpos para a toxina. Então, está ali. A gente reduziu a movimentação do músculo, mas a gente continua mandando estímulos daquele movimento. O cérebro vai mandando os estímulos. E se o corpo cria anticorpos, aí depois a ação vai ficando cada vez mais difícil do produto agir? Normalmente, a toxina, ela age até seis meses. Seis meses. A gente pede realmente uma reaplicação com seis meses. Porque, antes disso, não é uma coisa tão comum para a parte facial, mas pode estar criando anticorpos. Você está fazendo ele muitas vezes com um intervalo curto de tempo. É como se estivesse se vacinando pela toxina. E o preenchedor, o nome já diz, o ácido alurônico é para preencher. Então, ele pega a parte do terço inferior, que são as rugas, que a gente chama de parênteses, né? Mas são os sulcos, canto de boca, lábios, a parte do malar, reposição de malar, maxilar. Então, aí sim, esse produto é utilizado e também é absorvível. E a gente tem que fazer um de cada vez? Primeiro fez aqui, depois faz o preenchimento ou sai fazendo tudo? Pode fazer tudo na mesma hora. Bom, aí o problema é o bolso. Aí o problema é o bolso, né, Juliana? Tem que ver um plano adequado. Mas, hoje em dia, acho que ficou mais facilitado para você poder conseguir estar fazendo o pagamento. Porque a gente sabe que não é um tratamento barato, né? É um tratamento que... São produtos aqui que são caros, a maioria são importados, né? São produtos de qualidade, com certeza. Então, ele chega no Brasil já com um custo alto. Verdade. Bom, agora a gente também está aqui com a Vanessa, que trouxe... Vocês estão olhando essa máquina aqui, linda, maravilhosa? Vanessa, explica o que é essa máquina. Porque a gente vai fazer a demonstração, né? Sim, sim. Então, antes, me diz o que ela é. Na verdade, é um equipamento da Dinamarca, que nós trouxemos para o Brasil. Ela é uma segunda geração de luz pulsada, chamada I2PL, que ela tem duplo filtro. Então, é como se fosse o laser, né? A diferença do laser para a luz pulsada é que o laser é mais específico. E a luz pulsada, o comprimento de onda dela é mais amplo. Mas, com esse filtro, nós conseguimos mais abranger. A diferença que você falou que ela é mais... O laser é específico, o comprimento de onda dele é específico. Só que esse equipamento de luz pulsada, ela tem duplo filtro, que consegue fazer como se fosse um laser. Então, ela é tão segura quanto... E os procedimentos também são bem efetivos. E com esse duplo filtro, o paciente sente maior conforto, que não necessita tanto de uma energia muito alta. Então, o paciente não vai relatar tanta dor assim. Dor na hora da aplicação. Exatamente. Alguns pacientes sentem um desconforto, porque a luz, principalmente quando a gente vai fazer a face, a luz reflete dentro da nossa pele. Então, sente um pouco de incômodo da luz. Mas isso em qualquer procedimento, seja laser ou luz pulsada. Vamos começar essa demonstração? Que aí eu vou pedir para a doutora Nicole, aí você vai explicando como... Enquanto a Vanessa vai fazendo, vai aplicando, você vai explicando como que age os prós, todas as coisas. Sim. Nós vamos selecionar o que nós vamos fazer na paciente, que é o fotorregenicimento. O tipo de pele dela, se ela está muito bronzeada ou pouco bronzeada. Tatiana, a nossa modelo, ela é uma paciente que nós conversamos, ela gosta de um pouquinho de sol, mas nós temos o parâmetro com eficácia e segurança de fazer nessa paciente. Então, o bom desse equipamento é que ele já determina todo o protocolo e é mais fácil para quem for aplicar para a médica poder fazer com segurança e ter efetividade no tratamento. Entendi. E eu vou perguntar para a Tatiana aqui. Tatiana. Oi, Tatiana. Prazer em te receber aqui. Prazer. Você já fez esse procedimento? Não, é a primeira vez. É a primeira vez? É. Então, não adianta, eu não vou nem te perguntar nada. Aí, depois que você fizer, a gente te pergunta a sua resposta. É, aí eu posso te dizer melhor. É verdade. Tá bom? Então, tá. A gente vai começar a fazer. Tá. Doutora, esse tratamento, ele é para... é rejuvenescimento mesmo? O que ele faz? Qual o benefício dele para a pele? Na verdade, a luz, ela tem vários comprimentos de onda. Então, cada comprimento de onda, você vai tratar uma patologia específica. Então, ele tem uma gama de coisas que podem ser tratadas. No caso específico da Tatiana, a gente vai tratar algumas manchinhas que ela tem pelo sol, não tem nada a ver com os produtos que a Juliana mostrou. Não, não é a mesma função. Não, não é a mesma função. Aqui é para uma outra situação. Isso, então assim, a gente quer pegar a parte da melanina que foi depositada de forma irregular na pele dela e retirar essa melanina, devolvendo um tom uniforme de cor para a pele dela. Essas manchinhas foi o quê? Foi depois de uma praia, de um verão? Provavelmente, dando acumulado de sol ao longo de anos. Entendi. E além de tratar essa parte dessas manchas, a gente também vai tratar, a gente também consegue atingir um pouco a parte do colágeno e estimular a produção de colágeno para dar uma melhora da textura da pele, diminuir flacidez e tudo mais. Não é o caso dela, tanto a flacidez, mas ela acaba levando de brinde o tratamento já do fotorrejuvenescimento. Esse gel, o que é? Só um gel para poder facilitar a aplicação? Só para aplicar mesmo. Certo. Não tem nada de óculos. Ela vai colocar óculos porque a luz, ela... Nós vamos ficar para cá, porque vocês estão de óculos para a gente também não sofrer dano, né, Juliana? Eu vou primeiro dar um disparo, porque como a Tatiana nunca fez o procedimento, então é importante a gente dar um disparo, verificar como ela está, se ela sentiu dor ou não, desconforto, para ela não tomar um susto, ok? Vou contar até três e disparar. Um, dois, três. Tudo bem, Tatiana? Tudo certinho. Tudo certinho aí, Tatiana? Tudo certinho. Ah, então vamos lá. É bom a gente continuar. Você viu que o flash é muito forte. Sim. E é um tratamento bem rápido. A paciente pode fazer e retornar também às suas atividades normais. Então, assim... E são quantas sessões para conseguir produzir um efeito? Depende, assim, no caso dela, pode ser que a gente consiga resolver alguma coisa com uma sessão? Pode, mas pode ser que... Ah, é mesmo, tem a possibilidade de que uma sessão resolva? Existe, principalmente no caso de telangiectasias, que são vazinhos finos, a gente consegue, é o mais fácil da gente resolver com uma sessão. Entendi. Mas no caso dela, pode ser até três sessões. Geralmente, nosso protocolo envolve de uma a três sessões. Para a pele toda? Para a pele. Mesmo tendo... É, independente do tratamento. E ela pode retornar para a atividade. Pode ficar levemente... Vermelha. Vermelhinha, mas já logo some essa vermelhidão e já pode retornar para o trabalho. Agora, quais são os cuidados que ela precisa ter assim que ela sair, que ela terminar a sessão? Tem cuidado especial? Fotoproteção, né? Sempre, né? Para não nos expor, mas isso já é um cuidado que a gente já espera que ela tenha... Já posso tirar o nome? Que ela já tenha mesmo de hábito. E nada além disso. Continuar com os cremes dela, os usos normais. Ah, são os cremes que ela já usa. Não precisa adicionar nenhum creme específico. Não, nada específico, não. Nenhum cuidado fora do normal, não. Não, e deixa eu te perguntar. Essa sessão foi rápida, porque nós estamos num programa... Não, essa foi a sessão completa dela. É assim a sessão? É, só uma área localizada. Na área da mancha. Na área da mancha. Quando faz um rosto completo para o envelhecimento. Então demora mais um pouquinho, porque você vai ter que aplicar a luz. Mas sempre rápido, né? É, talvez o dobro do tempo que levou. Por que ela fez só nessa região? Se a gente fizesse o rosto todo, talvez o dobro do tempo. Então é rápido, um tratamento rápido. Rápido, seguro. Deixa eu ver se ficou vermelhinho. Fica um pouco... Bem rosadinho o rosto dela. Agora eu vou perguntar para ela. Eis a questão, porque a gente quer saber se dói, se não dói, não é verdade? Tatiana, fala para a gente. Pode segurar. Não posso. Dor nenhuma. É mais um quentinho mesmo. E o susto da luz, exatamente como a Vanessa falou. Parece que ele faz um barulho. É, exatamente. Um soprinho, né? Zero dor. É mais o sustinho da luz, que você realmente percebe ela batendo mesmo na face, mas zero dor. Nenhuma dor. Nenhuma dor. Nenhuma dor. Olha aí que coisa boa, né? Porque existem procedimentos que a gente sabe que são eficazes, mas eles são sofredores, né? É, tem o caso até, de repente, até do preenchimento, que pode ter um pouquinho mais de desconforto. Tem paciente, a dor é bem variável, né? Depende da tolerância do paciente. Mas, assim, o preenchimento, ele costuma doer bem mais do que isso. Mas o resultado também vale a pena. Vale a pena e é duradouro, né? É, duradouro. Esse tratamento com essa máquina, você falou que era por conta de... No caso dela, foi por conta de manchinhas. É, só dessas manchinhas, mas aí também vai tratar um pouco do fotorrejuvenescimento como um todo. Então, mesmo a paciente não tendo manchas, ela tendo uma pele boa, pode fazer esse tratamento? Pode, para estímulo de colágeno, estímulo de formação de colágeno. Estímulo de colágeno. Você vai ter uma pele mais durinha, uma pele mais jovem, com tonos maiores. Os poros também, com a idade, ele vai se dilatando, então pode fechar o poro. A textura da pele é muito boa também. E agora eu vou te perguntar, a gente já viu que é muito rápido a sessão. Sim. Quantas vezes uma paciente precisa fazer? Quantas sessões? Indicado o tratamento no mínimo três sessões. Não é um tratamento longo. Não, isso. Com intervalo de três a quatro semanas. Precisa desse intervalo para a pele também descansar, né? Sim, exatamente. Todos os procedimentos que nós utilizamos com a luz, com intervalo de três ou quatro semanas. Bom, aí a paciente resolveu fazer, então nesse ano ela fez esse tratamento. Depois precisa ter uma pausa, ela volta a fazer quando? No ano seguinte, é um tratamento anual ou não? Quando ela sentir necessidade. Então pode ser anual. Você como esteticista, você é a doutora, você indicaria o quê? Uma vez por ano? É, depende da necessidade da paciente e depende também de uma ação combinada de tratamentos. Então o que... Ah, esse tratamento não é um tratamento isolado. Sozinho não. O importante é, então assim, que você cuide da mímica facial, fazendo botox, preencha onde tem perda de substância. É um conjunto de coisas, então ela faria toda a aplicação que a Juliana... Preenchimento. É, uma coisa no... O preenchimento e o botox não substituem você tratar a pele, que é o que o laser hoje faz. Faz. Entendeu? Então seria... Quando não substitui usar o protetor e nem a limpeza diária, é um conjunto de coisas. Até uma limpeza de pele, que é feita lá pela esteticista, é fundamental fazer uma vez por mês, pelo menos. A própria limpeza de pele. Até mesmo os pacientes que procuram o equipamento de luz, da luz pulsada, para fazer todas as rugas faciais. E a médica também tem que indicar, é um tratamento combinado, é luz mais... Você nunca pode prometer que com um único tratamento você vai ter um resultado final eficaz. Quando você recebe uma paciente que diz, olha, nunca fiz, preciso começar a fazer, quero fazer tratamento de pele, quero cuidar da minha pele. Você vai acompanhando o desenvolvimento. A gente faz o plano de tratamento. E você vai fazer um plano, é isso? Isso, a gente desenvolve um plano de tratamento. Primeiro, se a pessoa não tem hábito de usar nada, a gente indica alguns produtos para anti-aging, para melhorar a qualidade da pele. Estimular mais colágeno, que a gente também consegue estimular através apenas de aplicação tópica, né? Ela usando cremes noturnos. A aplicação tópica, a gente vê muito comum a aplicação daqueles ácidos. Isso. Que depois ficam vermelhos, a pele fica escamando. Você não pode associar nem o preenchimento, a correção com luz, com esse tratamento que vai escamando a pele ou pode associar? Pode, pode associar. Porque assim, o que você tem de objetivo final não é só preencher um suco, não é só paralisar a testa, não é só parar de ter as rugas. O seu objetivo é ter um rosto harmônico. Então, você quer buscar a simetria da face, você quer buscar uma qualidade como um todo. Então, você tem que investir em diferentes partes do seu rosto. Não adianta você ter uma pele, uma testa que não mexe, que não forma ruga, você não fazer o pé de galinha, mas você está com a sua pele detonada, cheia de mancha ou toda flácida. Então, assim, tem que investir no bom tratamento como um todo. Por isso que quando os pacientes chegam até a gente, a gente define esse plano de tratamento. Então, a gente dá as opções. Primeiro, estimulando a fazer o uso diariamente de todos os cremes, de todos os produtos. A área dos olhos, anti-aging, para clarear, para uniformizar o tom da pele. E a gente também propõe os outros tratamentos. No caso, o botox, o preenchimento, a luz. É claro que você vai fazer uma avaliação e cada caso vai ser um caso. Isso, depende também, assim, da paciente, do que ela está disponível também de investir na beleza dela. Nossa, programa ótimo, né? Cheio de dicas para a gente. Mas agora a gente fica com Coisas de Mulher, com você aí no seu vídeo. Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer para incrementar um visual simples, usando acessórios bem legais, para adiantar o seu dia a dia, o look do seu dia a dia. O primeiro acessório que a gente vai falar é o maxi colar. O maxi colar, ele está super na moda e é ultra feminino. O maxi colar, ele é um colar que ele chega chegando, ele dá um up no visual. Então, se a camisa que você escolheu é básica, você pode ter certeza que ela vai te conferir um toque super especial, um toque de personalidade. Se você utiliza, ou se você escolhe uma camisa de gola, como essa que eu estou usando, você pode colocar o colar diretamente na pele, que vai te dar um visual chique, sofisticado, interessante. Ou, se você preferir, você pode colocar o colar por dentro da gola, sem tocar sua pele, que vai também dar um visual bem interessante, vai parecer um acessório diretamente da camisa. O próximo colar que eu vou falar para vocês é o colar colorido. Esse colar aqui é o colar de trapicho, que é super legal, super leve, divertido. Se você opta por uma camiseta básica, branca como essa, você colocando um colar colorido, colocando um short jeans, uma rasteira, você está perfeito para um visual casual, um visual descompromissado. A gente também conta com esse colar de contas, que também dá um visual divertido, descompromissado. Você está pronto para dar uma passeada no calçadão, uma ida à praia. Fica super legal. Apostando nisso, você dificilmente errará. Arrasem no look, confiram depois e me digam. Até a próxima, boa sorte, até! Vocês têm noção do que é quatro mulheres aqui? Quatro, não, cinco, né? Porque até a modelo entrou falando todo. A gente ficou só conversando. Mas a gente quer pedir os contatos. Ju, começa com você, passando os seus contatos. Vamos lá, Clínica Beauty Light. Telefone é 3042-7780. Vanessa, passam os seus. Sim, nós somos distribuidores da Elipse, a Madison. Telefone é 243-15577. site www.medicin.com.br. Agora, doutora Nicole, faça os seus contatos. Clínica da doutora Flaviane, que eu faço parte da equipe dela. Fica em Nova Iguaçu. Telefone é 2697-7963. Perfeito! A gente vai para o intervalo e já voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. E aí E aí E aí E aí